Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero mostrar para vocês a flor do mandacaru. Está desabrochando. Esse é o mandacaru brasileirinho, assim que a gente fala. Não sei se procede, tá? Eu mesmo só conheço como mandacaru. Eu não manjo muito bem de cactos, dessas coisas. Mas eu estou achando muito linda essa flor. Mas ainda não abriu. Eu acho que amanhã ela deve abrir. E aí eu mostro para vocês que ela abriu novamente. Não abriu novamente não, porque ela nunca abriu, né? Ainda vai abrir. Começou a abrir aqui. Ela até se ralou um pouquinho, que eu acho que ela encostou aqui. Aqui, nesse outro cacto. E aí ela estragou um pouco. Mas ela abre. Ela vai abrir amanhã, provavelmente. E aí eu vou estar mostrando para vocês. Olha que lindo. Eu tenho uma, duas, quatro, cinco. Cinco hastes em uma só caqueira. Que eu acho que está precisando até de tirar. Dessa caqueira aí. Balde velho qualquer, né? Que ele está plantado aqui. Mas aí eu vou tirar. Agora essa aqui é uma outra espécie. Que eu falei. Que eu acho que é o brasileirinho. Então pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.